Se eu tivesse lido desse mundo Em as montanhas eu vou estar se movendo Você não mudaria de cor Esqueceria o amor E as cartas que um dia eu escrevi pra você Sentimentos novos que eu já tinha sentido Ninguém me suporta, eu tô aprendendo a viver comigo Se você me conhecesse, iria me amar Se eu não fosse como eu só será que iria se orgulhar E a sensação de realizar meu sonho Foi como eu descobri quanto esse é só um baú vazio Se eu sentir falta de quem eu era, eu admito, eu também sinto Em algum momento eu que me tornei Tão frio Foram anos e anos de frustração Se um dia eu te critiquei, me torna igual a você Foram tantas brigas, depois de tanto amor Foram tantas lágrimas, quando eu pude te ver E a minha pena por todos meus erros Essa é exatamente como eu sou E eu gosto de mim mesmo Mas eu queria ser de novo quem eu era Na época que você me amou Eu tô tentando ser um herói como você Eu tô salvando todo mundo o dia inteiro E é triste eu não conseguir poder te ver Porque antes de salvar alguém Você que me salvou primeiro Eu tô tentando ser um herói como você Eu tô salvando todo mundo o dia inteiro É triste eu não conseguir poder te ver Porque antes de salvar alguém Você que me salvou primeiro Ah, 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 ah Obrigado.